E aí pessoal, continuando aqui, vamos aqui fazer a missão do Outback. Essa missão é difícil. Como é que eu vou conseguir atacar com essas botinhas? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Isso é um saco. Fique em cima. Fique em cima. Porca, vá lá! Eu estou ouvindo. Eu posso ver o que você quer dizer. Mas eu sei o jeito. Você pode confiar em mim. Você está subterrata. Eu estou perdendo o controle. Fique em cima. Fique em cima. Convoi, subterrata. Ação! Oh, 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 oh. Agora! Isso é GDI transporte Zeta-A. Nós não temos mais possibilidades com as quais lutar com você. E, por isso, devem surregar. Nós apenas pedimos que você deixe nossos atos civis não afastados. Transmissão em cima. Número de guerra nuclear securada. Escute-os para a zona de evacuação. E como é que eu vou fazer isso? E como é que eu vou fazer isso? Vem para cá, vem para cá. E você... Aqui, aqui, aqui O que está acontecendo? Pai! 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 J stratégrai oars! Cay intuitive! O que é isso? Não tem tempo para isso. Isso é o GDI Scout Patrol Epsilon respondendo... Espera... O que diabos? Não. Não há tempo para isso. Atacem! Nós temos contatos alienígenas. Nós temos contatos alienígenas. Requestra-se... Ficou! 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 Um GDI Air Patrol. Raider? É o que precisamos. Espera... Parece que você está tentando levar os alienígenas. Vamos pegar essas nukes e sair daqui. A cidade está inscrito com a MUSE! A base está sob ataca. Apenas e completas. MUSEK BOST. Income e transmissão. Carrega-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Para proteger os transportes nucleares a todos os custos. Como? Eu vou ter que fazer o repair. Fazer o repair. Repair, repair. ohoho. Federar de squintona! As armas estão prontas. Veja, você não quer uma dessas coisas para esclarecer. Por que? O que vai acontecer? Todos os armas foram detonados. Você tem falado. Essas armas são essenciais para o plano de Kylian. Mano, que difícil! Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Meu, veio tanto ataque que... Mano! Destruir Tiberian Tower. Como é que eu vou destruir isso aqui? Como é que eu vou capturar isso aqui, mano? Não entendi. Eu vou mostrar a minha própria. Vamos trabalhar juntos. Eu não entendi. Você pode confiar em mim. Eu não entendi. Cause of N��A. Vai, vai, vem, vem! Aintro-Atro! Aintro-Atro! Agora! Fire! Isso é GDI transporte Zeta-A. Nós não temos mais para que lutar com você e devemos, por isso, surreitar. Nós apenas pedimos que você deixe nossos inimigos desculpados desculpados. Lindo e esperando. Incoming transmissão. Núcleos de guerra novas securadas. Escortem eles para a zona de evacuación. Estar quieto. Nós vamos esconder lá. Agora! Estar quieto. Estar quieto. Estar quieto. O que é o plano? Fiquei. Estar quieto. Estar quieto. Antes que eles voltarem. Estar quieto. Agora! Vamos esperar lá. Fiquei em posição. Estar quieto. Cana am notation. Estar quieto. 그냥 arros plan se não住ou. Establishing video uplink. Os invadidores estão no topo de você, Commander. Descubra aqueles nukes e saibam de lá fora. Os golfeis estão prontos. Keep rocking. Os golfeis estão prontos. 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 Antes de eles se torne. Esse é o GDI Scout Patrol, Epsilon, responde a... Espera. O que diabos? Não, atenção. GDI Central Command, temos contato de alianos. Repito, temos contato de alianos. Request a... Objeto de alianos. O GDI Air Patrol. Great. Just o que precisamos. Espera. Parece que você está tentando pegar os alianos. Vamos pegar esses nukes e sair daqui. O que é pronto. Income, transmissão. Os carregos estão em volta. Vem para o tempo. Vem para o que eles chegam. Protegue os transportes nucleares em todos os custos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? O SORBANO Unid lost. A nossa base está sob ataca, unitas sob ataca. Os Scorpions estão prontos. Vamos fazer isso rápido. Lá eles! Os Scorpions estão prontos. Rápido, em movimento! Os Scorpions estão prontos. Eles não têm nada! Os Scorpions estão prontos. Os Scorpions estão prontos. Aê. Ah, tá bom. Foda-se o missão secundária. Foda-se o missão secundária. Eu ainda não sei sobre esses novos inimigos, mas uma coisa é certa, nós precisamos tirar nossa atenção do GDI e nos defender contra esses invaders hostiles. Belezinha, então espero que vocês gostem dessa gameplay e aguardem o próximo vídeo.